E aí Padre, o que você achou? Aparentemente Vai mesmo? Vai mesmo? Tá bom Então beleza Se tiver alguma coisa de errado, a gente vai lá devolver E eu vou encher a cara do canal de tábua Vamos filmando aqui enquanto isso Que tem trabalho pela frente O grande lance é você pegar a moto e começar a fazer coisa Bom filhos Descobrimos que a bateria é moura Um alarme aqui Não precisava ter feito isso aqui, segundo o Padres Mas vamos ver Estamos desmontando a moto inteira Então agora é sem esconder Mas tá um reflexo maldito aqui Não sei se eu sujei tudo Deixa eu ver se melhora agora Ah, era sujeira Padre, melhorou demais Aí ó, é isso Pode estar A moto inteira Sabe o que é isso aqui? O que? O alarme falso O verdadeiro é aquele que tá embaixo do tanque Sério Padre? Ele tava só na confrita aqui ó É Enfiado, não tava ligado em nada Olha Calma, calma, calma Desgraçados Ele cortou aqui e não usou Eita que pariu Caralho Amor? Hã? Olha lá Ó De novo O cara enganando Olha lá Olha lá O cara enganando Olha o enrolamento Justinho Não vai poder nem andar Tá vendo? Eu ia ficar aqui até tarde Pra te entregar a moto Pra você andar no fim de semana Não vai poder Puta que pariu O outro tá bom Mas tá ruim também É o parvo Tira a coroa E vê se o rolamento da roda lá dentro tá bom Acho que foi só o da coroa Tá luxinho? Tem que limpar, né? Tá limpinho Tá limpinho Tá limpinho Caralho Tá pior que a origem Tá limpinho Caraca, padre Tá bom Não, tranquilo Beleza Vai elogiar pelo menos alguma coisa, padre? O corpo de injeção tá bonitinho? Tá fantástico Aí Pelo menos isso Ih, o pio O pio de ar tá limpinho? Podre É isso, filho Quanto quilômetros tem? 25 mil Conclui, né? Você fazer uma pergunta dessa, conclui Deve saber se eu vou olhar a vela ou não Você é louco? Vocês também fazem assim com filtro de ar e não limpa nunca? Parabéns pra todo mundo que faz isso Aqui não passarão Diga Vai, Drilho E aí? Dá uma olhada Puta, peraí Para ela Caraca, não tá nem focando direita Peraí Um do branco? Deixa, deixa, deixa Não, não, não Fica, fica aí Que agora acho que eu consegui Foquei Cadê o eletrodo central? Nem tem Sumiu Quatro vela fodida também Mas aí já é normal da quilometragem mesmo, né Padre? É, não Condiz com a quilometragem Vela de vídeo Temos a caixa do filtro limpa Aí sim, hein? Aqui, ó Falei, Padre? Vazando óleo Guarda pó todo rachado E com vazamento de óleo na suspensão Tá? Aí vai ter que trocar retentor Então Vamos trocar também É isso Moto usada É essas coisas Não tem jeito Mas No verejito do Padre, ó Tá luxinho, não tá Padre? Tirando coisas Vamos dar uma revisada nessa suspensão Trocar essas velinhas Dar um talento aqui nessa parte de injeção Zero Agora tá com a tampa racing, malandro Aí sim Segundo dia Vela Iridium Laser Faltava uma, tá aqui Quero agradecer o pessoal da Kingstar Motos Que mandou para nós Aqui ó As buchinhas, os rolamentos Então isso é loja sério Isso é loja que tem compromisso Eu conversei com eles lá Falei, olha Tem isso, isso e isso, né? Falei, ó As velas é Volta, vem pra cá As velas sou eu Porque da quilometragem tem que ser A limpeza de filtro Caraca, tem uma parceria aqui com o Padre Não precisa nem falar nada Target Ray É nóis Só que isso aqui, por exemplo Nem parte esse Cavazá que os retentores Dos dois lados A vela que faltava E aqui o Fernandão Era o Kip Que velho fantástico Ele que faz Nacional Acabamento Mão de obra Qualidade Irada Só isso aqui, ó Vocês tem uma ideia, ó Inox Parafuseira Top Olha aqui, ó Olha o acabamento do Aero Ó Então, cara Olha isso aqui, ó Então, sensacional Quem quiser O Aero Kip Luxo Barato Diz aí embaixo Que eu deixo o contato dele Tá bom? Ou eu faço melhor Eu vou deixar o contato dele Na descrição Aí vocês falam lá Fala, ó Viu no Durval Caraca, o Fernandão Vê o que você consegue Aí você vê lá Tem um acabamentinho preto Na verdade Aqui eu sempre pego Na cor original Esse Vai conseguir mudar Esse acabamento aqui, ó Ele tem vermelho e preto Que Eu pedi preto Por quê? A moto tem usada em preto A outra eu deixei vermelha Que ficou bacana Vermelhinha Mas, cara A qualidade É impressionante Tô há um ano já na pista Com o produto dele aí E 100% racing E as coisas continuam Você entende? Então assim, ó Você compra a moto usada Só que você tem que Fazer ela ficar a sua cara E tem Os gastos Que você Tem que fazer Então imagina Você não tem a qualidade De abrir o filtro de ar As velas Que o padre também já sabe Do tempo, né? Então, óbvio Que ele não ia me soltar a moto Sem nada Mas assim O cara pega Às vezes já Vai E vamos Puta Você viu como estava o estado do filtro Esquece É isso Fica tranquilo Tchau guiadinha O filtro, inclusive BMC Ó BMC Aliás, se você quer filtro BMC Fala com o Padrello Se você quer Se você quer No lugar que você trabalha Aí No Tec Importes Meu parceiro Beleza Filtro O High Flu Que nós vamos usar também O filtro de óleo Tá chegando aí Tô vendo Eu vou mandar uma Acossato aqui Que vai ficar irado Esse freio É O que acontece Aqui, ó Você lembra como estava o filtro? Você não lembra Eu vou colocar uma foto Não, você lembra Porque eu acho que eu tô fazendo O mesmo vídeo Para Então você lembra Não fica louco aí Apesar do ser o segundo dia meu É 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 BMC Tá Ó Você vê o trabalho Aqui do filtro O elemento frutante Que tem Bom Para fazer O que precisa E ao mesmo tempo Não deixar passar Porque não pode E aí você nunca perde o filtro Você vai lavando Passa o produto E já era Então É É o filtro Uma vez só E o BMC Qualidade italiana Não precisa falar nada Tio guiadíssimo Acaba a etapa E imediatamente Ela vem pra cá Olha aí O padrão agora vai preparar ela Fazer motor Vamos ver Trocar o óleo e filtro E eu vou diminuir Esse aeroquipo aqui Eu medi e medi errado Falei com o Fernandão Falei Irmão Eu preciso de um Um pouco menor Fiz a medição Ele me mandou já E eu vou diminuir Porque ficou um pouco longo Caraca Eu não sei o que eu medi Acho que eu fiz em pesa A medida E é isso Felioso Vida continua Vida continua Bom Quem acompanha o Instagram Viu né Bomba Cossato Racing Apenas 52 anos de experiência Sensacional Tá Essa aqui tem ajuste No manete Ela é uma 19-18 Eu peguei essa aqui Que é a intermediária Que já é Impressionante A questão aqui Vai mudar Nesse feeling Aqui é a mesma coisa Tá Então Bom Você vai ver Onde eu vou colocar Você vai entender tudo Impressionante Impressionante Tá E a correntosa Regina Regininha Ai Professional Racing Luxo Você vê que Quase sem experiência Aqui Só pra vocês Pegam o tempo Que tem É sem experiência Horrível Pega aqui Você para aí Padre Que eu tô com uma caixa Aqui Sensacional Onde temos um Um estilete Com uma mão Só filmando Já viu né Continua Olha a abertura Como é que é Pra fazer o vídeo Kickshifter Extreme Parceiro nosso Novidade Scaming Novidade Scaming Nossa Boné Olha aí Olha aí Olha aí Uma mão só Calma Calma Continua 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 Ó Se liga Aí sim Ó Adesivoso Camiseta O pessoal tem Achado que eu tô gordo mesmo G Mas pode ser um G pequeno Calma A caixa Olha o luxo Olha o luxo Olha o luxo Olha o luxo Percebe Bom O que eu posso falar pra vocês Esse kickshifter Desde 2020 Na minha moto de pista Aquele ano que eu peguei O 21 Que foi a etapa Uma chovia No mesmo dia Chovia Sol Corrida na chuva Ou vice-versa Não deu pau Nunca esse kick Faz um ano e meio Que eu uso ele E nunca deu pau E a gente vai fazer um upgrade Agora Já já você vai Entender O luxo Olha aí Olha aí Mudou hein Mudou hein Mudou Tem que Mostrar aqui Olha aí O kit Que luxuoso Fica tranquilo Filho Já vou trocar Relação completa Filho Coroa Pinhão Vou usar PBR Corrente Regina Sportbike Quem perguntou A gente tá numa ZRP Beleza Professional Luxo Rolamentinho Rolamentinho Com 25.000 km Morto Colocando um zero Final Tá perdido Ó Ué Olha Olha aqui Olha Desgraçado Sai É Não precisa ter tanta força Assim Pra segurar É que eu fiz o sonoro Pra ver Mas o padre Mandou pra dentro A coroa Mandou pra dentro Mandou pra dentro Não Ele falou Você acha que você deu Quantos de toque Que tava na ferramenta Eu falei É lógico Se eu fiz aqui 45 Deu 45 Falou Tão um pouquinho Você deu 90 Aí ele foi chamar A menina que tem O carrinho Que afere os torquímetros Todo dia Todo dia Todos os torquímetros Da fábrica São apelidos Aí ele foi lá A menina veio Com o equipamento Quando dá aí Seu toque Aí eu ó Tá 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 Aí vai Tava marcado 40 Deu 45 Ele falou Agora Olha eu 40 40 e meio Ele falou Você viu a diferença Movimento rápido Um só Se não Pode tirar tudo De novo Mas ele faz A melhor Aí Original 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 Então não foi nem um factory line No 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 Never Passa a dedilhada aí Passa Não tem problema Mostra o dedinho Mostra papai Mostra o dedinho Olha o dedinho O dedinho papai Mostra Vem o dedinho papai Agora sim Pô padrão Porque você não curte Você fala Você não gosta Só nesses detalhes Que a gente descobre Que não foi pra pista Olha que luxo Tudo originalzinho Colocar esse conjunto Aqui Tá Então A gente não tem Uma câmera de óleo Aqui embaixo E uma câmera de óleo Aqui em cima Assim Quando está montado Ele Quando a suspensão Mergulha O óleo tem que vir Daqui Pra cá Certo Aí usa essas válvulas Aqui de cima E depois Quando ela retorna O óleo Daqui Tem que voltar Pra cá Porque a mola Tá aqui empurrando Não tá Aí a mola Empurra Aí o óleo Que tá aqui Volta pra cá Aí funciona Essas aqui Isso aqui é um anel Igual de pistão Tá vendo que ele tem Abertura Aí o que acontece Essas lâminas Aqui Tá vendo Essas laminazinhas Por isso que a rala Não funcionava Cadê aquela peçinha De plástico preto Tava assim Ó Não é nem Tampando Tá A mola Esmagando Tava esmagando Aí como ela vai abrir Não abre Aí ela é assim Tá vendo Que aí a válvula trabalha Por isso que aquela rala E tava um pau Desgraçados Era um dos dois Porque o óleo Parece o óleo de câmbio E ainda as válvulas Desgraçados Cleanings Cleaning Aí sim Filhos Aí sim Já já correntando A Regina No esquema Essa é a situação De uma caixa Com uma moto 25.000 km Nunca mexeu Desde 2015 Desde 2015 É isso aqui Você vê a situação É isso É isso Se você olhar o aspecto da moto É pelo Só que mano O dentro Ninguém vê Quem olha a cara Não vê coração Mas nós vamos deixar Zero Que eu não tô Brincadeira Da traseira Mas será Essa é de duas borrachinhas É caro isso aí Se tiver Eu já levo Começou Com os retentores Depois da caixa de direção Agora nós estamos Vendo Os reparos Dos freios Tranquilo Vela já foi As quatro O filtro Você vê a situação Que tava Cada ponto que eu mexo Eu encontro Aquilo que eu tava procurando Manutenção aqui Das pinças Os pistonetes Tão bons Então Os pistonetes Tão zero Tá no luxo É só os reparinhos Reparinhos Nós vamos trocar tudo Minha pedaleira Chegou também Bombeta Tá aqui Mesa Pelúcia Tá vendo Pelo Cê é louco Cê é louco Tão trabalhando Tão trabalhando Patrícia Bessapeta Mais conhecida como Kinder Ovo No momento Cada coisa que abre Uma surpresa Ai Demonstra Demonstra Isso aqui Tava dentro da pinça Isso aqui é fluido de freio E como chega a ficar nesse Nesse Tempo Desgraçados Tá bom Fica tranquilo Agora tá Pelo Animal Ó Luxo 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 Copinho 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 que a gente vai ter comprado Você não falou pra comprar Então Durba Pode Troca Você tem que ser paro no copinho Vamos pegar o torquino Vai Aprendendo Compadrelha Departamento Racing Não Vai Vai Nasceu Agora É massa Agora Agora saiu Se liga Filhos Olha aí Não Já falei pra ele Que é o último Bioca Tá gravado Tá gravado Até gravei Até gravei Tá registrado Aqui Ó Zero Zero É É por isso Então É Retorceio O que você quer Tá Tirado Tá Tirado Acabou Leve isso aqui Também Levado Suspensão Está LED No luxo Pinças Também Pedalho é desse lado Vamos Vamos ir Vamos ir Padrelho 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 Segura O que Esse aqui Só segura Não deu mais merda Então beleza Vocês lembram como é que Tava Então tá bom Você é louco Você é louco Deixem lá O app Tenho Posso registrar a remoção? Mas você vai ficar com muita cola aqui, não vai? A gente fica com aquela cola desgraçada, né? Tem uma barriga aqui, ó Acho que já tá saindo aqui no meio A gente já vê, experimenta aí Mas é uma colinha desgraçada, não é? Pelo que você pode ver E é isso que? Eu já sabia Eu já sabia Você ri, né? Você gosta, né? Não posso nem falar nada Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Obrigado.